Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Liberado! Vai pegar avião! Em Augusto Melo confirma a saída mais um do Corinthians. A direção corrigiu todos os detalhes que faltavam antes de divulgar a próxima peça, que atualmente está diante do Timão. Confira! Segunda vitória seguida no Paulistão. Graças a dois gols de Ângel Romero, um de Wesley e outro de Yuri Alberto, o Corinthians venceu o segundo jogo consecutivo. Depois de muitos problemas com Mano Menezes e críticas de torcedores a jogadores como Fausto Vera e Matias Rojas, o Timão finalmente fez uma boa campanha. Chegadas e saídas movimentam o Corinthians. O Corinthians atua no mercado e há acordo com três jogadores, e depois do lateral-direito Mateuzinho e do meio-campista Igor Coronado. As negociações nos bastidores para outro atleta estão quase concluídas. A direção esteve perto de comprar um ponta que estava faltando no elenco, em Pedro Henrique, do Internacional, de 33 anos. Por fim, não se pode descartar a chegada de mais um zagueiro. O facto é que o Timão não vive apenas de chegadas, até porque há vários jogadores que obviamente não fazem parte da equipa de Antônio Oliveira e serão libertados após receberem uma oferta. Augusto Melo, portanto, já ajustou os trâmites burocráticos e liberou Rafael Ramos para o Fortaleza, onde assinará contrato com o Ceará até dezembro de 2025. Segundo o gol, um anúncio oficial será feito em breve. O português de 29 anos chegou de avião à capital cearense na última terça-feira, 13 de dezembro, em pleno carnaval. Na quarta-feira, 14, ele fará exames médicos e assinará o novo contrato. O contrato do Alvinegro expirou em 30 de junho deste ano, mas ele foi rescindido para se libertar e seguir na carreira, resultando em uma economia total de cerca de 600 mil reais nos cofres do Corinthians nesse período. Vale ressaltar que os paulistanos deverão pagar metade do salário do estrangeiro até junho de 2024 e terão gratuidade nesse período. O restante será pago pelo Ceará, que cobrirá todo o valor após esse período. Além disso, o Corinthians permanecerá com 15% dos direitos econômicos de Rafael Ramos, que devem ser vendidos neste momento. O Ceará ficará com 60% dos direitos e o próprio jogador ficará com 25%. O zagueiro já foi polêmico no passado. O que mais chamou sua atenção foi o prazo do contrato proposto pelo Vozão, até o final de 2025. A princípio, e aí fiel torcedor, você acredita que a diretoria acertou em dispensar Rafael Ramos do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.